Música Quero desejar boas festas a todas as famílias cachoeirienses Que a presença do menino Jesus possa habitar no lar de cada família cachoeiriense E que no ano de 2015, esse vereador que vos fala Possa trabalhar incansavelmente, muito mais do que venham trabalhando Por toda a nossa população, em especial por aquelas pessoas mais carentes São os votos do vereador fiel ao povo de Cachoeirinha Muito obrigado Música